E diretamente do Brás em São Paulo, hoje eu vou apresentar para vocês o maior fabricante de t-shirt de luxo com peças a partir de R$ 13,00 se for no infantil e R$ 15,00 tamanho padrão. Hoje, realmente, esse vídeo vai para você que quer empreender, ganhar dinheiro, faturar e faturar muito com essas peças lindas, com riqueza de detalhes que agregam valores. A peça é aqui, Monsenhor de Andrade 917 no coração do Brás. É o maior e melhor fabricante que envia para todo o Brasil. Quer conferir? Corre para cá. E olha que maravilha! Estou muito feliz de estar aqui nessa loja. Gente, eu estou até dentro da loja já. Eu estou aqui no balcão. Cacá, mas você está vendendo? Gente, eu vendo. Eu vendo porque não tem como não vender uma peça dessa a partir de R$ 15,00. É isso mesmo, a partir de R$ 15,00. E olha com quem eu estou, com a Natasha. Tudo bem, Cacá? Tudo bem, Natasha? Prazer, gente. Oh, meu amor. Eu que estou feliz demais da conta. Natasha, em nome da DeBela, obrigada de verdade. Obrigada, gente. Pelo convite. Já conheço a Natasha de umas outras parcerias que nós fizemos. Sim. E olha, tá aqui é sucesso também. Sim, o Cacá também é um sucesso. Oh, meu amor. Obrigada. Natasha, já vamos falar. A gente, além dessa loja, a gente tem outras lojas também da DeBela. E nós temos a loja na Feira da Madrugada. Certo. É no corredor principal. Certo. Temos no Shopping Total e no New Mall também. Gente, eu falo pra vocês aqui, é o melhor preço. Porque aqui vem da fábrica, assim, a fábrica mesmo. Natasha, a gente envia a partir de quantas peças? Mínimo 10 peças pra envio. 10 peças, sim. Pode ser variadas? Pode. Gente, pode ser variada. 10 peças. Forma de pagamento? Pra envio é no Pix. Pix. Mas na loja a gente aceita dinheiro, cartão também. Cartão de crédito? Cartão de crédito, débito. Olha que maravilha. E o melhor é que nós temos mãe e filha também. Tem, tem mãe e filha. Tem várias peças de mãe e filha. Fica lindo. Maravilha. É super sucesso, mãe e filha. Vamos começar, porque a riqueza de detalhes aqui é muita. Uma das novidades que já é da coleção nova, Natasha, gente. O Sam, frisa bem nesses detalhes. Olha só, peroladas, com laço, com tule, com renda. Olha, uma t-shirt. E o melhor é o material. Nós trabalhamos com soft trend. E olha, é aquele tecido que não dá bolinha, que não encolhe. Não é isso, Natasha? Ele fica lindo. Esse aqui é o de renda. A gente chama de renda no ombro. Renda no ombro. Isso, ele tem a rendinha aqui. A gente tem o catálogo atualizado, né? Tem, tem catálogo. Tem tudo lá. Tá tudo certinho. Gente, então é só entrar em contato nesse telefone. Mais uma novidade aí, Natasha? Essa aqui é de gola e punho. Ai, que linda, gente. Essa tem o ursinho. Esse daqui é de gola e punho. Ela fica meio bonita também. E esse ursinho é um do carro-chefe da casa. Nossa, mas gente do céu. É linda demais. Olha isso. Esse sai muito. Ó, frisa aqui, Sam. Olha os olhos do ursinho. Tem duas pérolas. Eu falei pra vocês que nós temos peças aqui a partir de 15 reais. Olha, essa daqui, por exemplo, que é o carro-chefe da empresa. Essa aqui não para de vender por apenas 20 reais. Mas deixa eu te contar. Se você levar uma quantidade de peças, né? O auto-atacado... Eu já vou falar o preço, Natasha. Ela cai pra 16 reais? 16 reais, gente. Gente, auto-atacado ela cai pra 16 reais. Mas olha, no nosso, a partir de 10 peças, 20 reais. Isso. É isso? Mais uma das novidades. Cropped com punho. Isso é lindo. Gente, olha que cropped lindo. Olha que riqueza de detalhes. Linda de verdade. Por apenas 20 reais também? 20 reais. 20 reais. Tem o de amarrar também, ó. Mais uma grande novidade. A gente tem mais de 200, 500, mil modelos aqui. Olha isso. Olha essa de amarrar também, que é o carro-chefe da nossa empresa. Gente, olha o detalhe do brinco. Olha isso. É mais ou menos aquela coisa 3D, né? Sim. E ela sempre faz combinando. Então, se a estampa tem um detalhe azul, por exemplo, aqui tem azul, ela faz a golinha azul também. Essa aqui é verde-água, também faz no verde-água. Exatamente. Olha que lindo. Olha, eu tô mostrando o cropped, mas a maior parte da gente, nós temos muita t-shirt mesmo, né? A camiseta mesmo. Olha essa. Eu vou mostrar essa, porque, claro, a Natasha já está com uma, né? Nada melhor que mostrar no corpo. Gente, ó. Você pode inovar. A Natasha deu um nozinho aqui. Você pode jogar do lado. Você pode fazer de várias formas. As manguinhas de lurex e a gola em lurex. Olha só. E essa é lindíssima. Gente, se você levar uma quantidade superior, ela vai sair a R$18. R$18. Gente, mas o preço dela é R$20. Cacá, você falou que ia mostrar de R$15. A gente vai mostrar. Vem pra cá, porque olha o paredão de t-shirt, né? Isso, Natasha? Então, todos nós temos diferentes. Olha, essa com aplicação, é aplicação ou é? Isso. Essa aqui é aplicação. Gente, olha que linda. Essa daqui é de viscolaica, é um outro tecido. Ah, tá. Essa é viscolaica. Isso. Ela é de gole e punho e a estampa também. Também tem pedrarias. Tem várias diferentes. Maravilha. Essa é R$20 também? Essa é R$25. R$25. Isso. Ah, mas gente, olha a riqueza de detalhes desse punho. Olha isso. R$25. Maravilha. Mais uma das novidades que eu não paro de mostrar aqui na DeBela. Gente, olha essa riqueza de detalhes correnta. Olha a manguinha. Ó, babado duplo, não é isso, Natasha? Essa é quanto? R$25. Maravilha. Gente, apenas R$25. Olha isso. Olha a riqueza de detalhes dessa peça. Essa aqui é no Soft Trend. É. Ah, já chegamos nas de 15? Já, agora o pessoal está feliz, né? Não demorou muito já para revelar o segredo de vender barato com qualidade. Olha, R$15 uma peça dessa, você não encontra em lugar nenhum do Brasil. Aqui é realmente direto da fonte, direto da fábrica. E é 15 e elas têm as pedrinhas também, tá gente? Com a mesma riqueza de detalhes, no mesmo tecido. A Natasha está aqui. A Natasha, olha, vou te falar, ela entende. Aqui você não sai sem levar a sua mercadoria, não. Com certeza não. É isso. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, é de 15, mas não tem. Tem, tem o lacinho, tem as pedrinhas. Exatamente. É riqueza de detalhes, gente, que agrega valores. Olha, olha, mais uma novidade aqui. Olha, do ursinho também, ursinho diferente. Linda. Essa é linda. Essa é linda. Essa é 15 também. Gente, 15 reais. Essa aqui é igual a ursinha, é a que mais sai do leão. Olha, foi a primeira peça que a Natasha falou. Cacá. Gente, tem sucesso essa. Mostra essa de 15. Eu falei, não, calma, vamos deixar, vamos mostrar as de 20, 25 e vamos chegar nas de 15. Ah, eu amo esse leão. Esse leão. É o leão, não é? É o leão. É um leão. Gente, e o detalhe, ó. Os olhos do leão é preto também e com os detalhes em pedraria. Mais uma novidade aqui também, olha só. Nós temos novidades também. Olha essa aqui, perfeita, gente. Olha que... Essa tá quanto, Natasha? Essa é 15. 15 reais também. Olha, mostrei uma variedade de 15 reais, mas eu vou te contar. Aí você me pergunta, Cacá, e para as nossas queridas pluicesas, cadê as nossas peças para as nossas queridas pluicesas? Aqui na DeBela nós temos também. Nós temos até o G... Até o G3. Até o G3. Esse aqui é um G1. Olha que maravilha. Essa é um G1, Natasha? Isso. Gente, olha só. Você, atenção, querida, atenção, seguidora, atenção, empreendedora que trabalha com plus size. Você não vai ficar sem a sua t-shirt de luxo. E olha uma... Nossa, que tecido bom. E ele é bom. Um tecido que tem uma aderência maravilhosa ao corpo, tá? Essa é um G1, gente. E quanto que está essa, Natasha? Na G1 ela fica 20. 20 reais? Gente, só 20 reais? Sim. Gente... Essa é a G2. G2. Olha só. Também 20. G2. Com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes também que agregam valores à peça por apenas 20 reais, Natasha? 20 reais, a plus size. Gente, agora me mostra uma G3, Natasha. Uma G3. Eita, hoje é um festival de novidades aqui na DeBela. É o maior fabricante de t-shirt de luxo. Mas quando eu falo de luxo, é de luxo de verdade, com riqueza de detalhes que agregam valores à peça. Mais uma novidade aqui, ó. Você quer G1, nós temos. Você quer G2, nós temos. Você quer G3, nós temos também. Olha cá. Olha isso. É soft trend também, Natasha? Sim, o mesmo tecido. Gente, olha, mostra aqui o detalhe do óleo do gatinho, o detalhe do laço. São detalhes que agregam valores à peça. Eu vou colocar aqui a manga, gente, porque muita gente fabrica plus size e a manga sempre é pequena. A manga daqui da DeBela, olha, bem larguinha, com conforto para o nosso cliente, né? Com certeza. Para a nossa cliente. Olha só, esse paredão que está aqui, nós temos de 20 reais e temos de 15 reais. Frisa naquela menina linda ali, olha, aquela menina linda de cabelo cacheado, com laço vermelho. Eu tenho ela aqui na mão para mostrar para vocês, gente. Olha que peça linda. Essa custa quanto? Uns 30 reais, Natasha? 15, gente. E essa tem mãe e filha, viu? Ah, essa tem mãe e filha? Tem mãe e filha. Que maravilha, gente. 15 reais apenas. Pode falar, Natasha? Ah, peguei uma infantil para eles verem. Ah, mãe e filha. Essa é um tamanho 6. Essa tem mãe e filha? Tem. Olha aí, gente. Essa tem o clópedezinho igual. Ah, nós temos o clópedezinho, tem a t-shirt também? Isso, tem. Olha só, a variedade de estampa é muito grande. Nós temos um catálogo hiper, mega atualizado. Quanto que custa uma dessa, Natasha? 13 reais. Gente, 13 reais no tecido soft trend. É aquele que não dá bolinha, é aquele que não encolhe. É aquele tecido confortável e macio por apenas 13 reais. Agora há pouco eu mostrei para vocês essa lindeza aqui de 15 reais. Ah, mas eu preciso mostrar que nós temos mãe e filha também. Olha que peça linda, gente. 15 reais, 13 reais. Gente, o cacto, né? Cacto. Da nossa querida Juliette lá do BBB, né? Quem não tem uma peça dessa com o cacto? Verdade, o nosso querido Nordeste. Nossa, exatamente, Natasha. Eu amo. Ah, para falar em Nordeste, um beijo para todas as minhas seguidoras, minhas inscritas lá do Nordeste. Toda a região do Nordeste que eu amo. Ah, tive gravação também em Santa Cruz do Capibaribe, em Caruaru, em Toritama. Um beijo para todo mundo. A daquela nasceu no Nordeste. Ah, exatamente, exatamente. É as nossas raízes, né, Natasha? Ó, essa tá linda. Essa do ursinho é um sucesso, gente. Olha isso. Olha só, claro, a variedade de modelos. A qualidade e o design diferenciado, a riqueza de detalhes, gente, não tem outra, não. Eu acho lindas essas peças quando eu passo em alguma loja, em alguma vitrine de loja, que eu vejo a Debella lá exposta. Olha só, essa que eu mostrei aqui é de 25 ou 20? 20. 20 reais. Eu queria fechar com ela porque ela é linda demais. E também as infantis. E olha, eu falo sempre que quando eu venho numa loja de credibilidade, de confiança, há mais de 20 anos, quando uma loja, ela se tá no mercado há mais de 20 anos, pode saber que é uma loja séria, uma loja idônia. Então, claro, eu sempre falo que essa loja eu assino embaixo. E quando eu assino embaixo, eu vou entregar o meu quadro de autenticidade na mão da Simone. Vem pra cá, Simone, dona proprietária executiva da marca Debella. Pode pegar, é seu. Deixe num cantinho especial, parabéns pela loja, parabéns pela iniciativa de levar pra outras mulheres empreendedoras. Porque eu sei que durante esses 20 anos teve muito altos e baixos. E eu fico muito feliz com o seu sucesso. Olha, tá achando os olhinhos de lágrima. E pode falar, pode falar. Só quero agradecer a Deus, primeiramente. E a nossa mercadoria é muito boa pra revenda e você vai ganhar bastante dinheiro. Com certeza, é o intuito dela. A Simone já falou pra mim, Cacá, a minha intenção sempre é que o meu cliente venha na minha loja, compre a minha mercadoria, fique satisfeita. Gente, mas é impossível você não ficar satisfeito com uma peça dessa, de verdade. Vamos revelar o segredo também? É. Pode? Pode. Então tá. A Simone também, a Debella, se faz presente em Goiânia, tá? Tem o endereço certinho de lá, Simone? No centro-oeste, lá em Goiânia, nós temos lá, Corredor 1, a loja é 1 também, é isso? Na rua 69A. 69, ah é, porque lá é 69A, Corredor 1 e a loja é 1, centro ferroviário lá de Goiânia, Goiás. Parabéns, Simone. E muito obrigada de verdade, viu? De verdade, que Deus abençoe e prospere cada dia mais. Eu quero ver você aí com mais de 100 lojas em cada região. Oh, bora! Obrigada, viu? É isso aí, eu fico muito feliz com a entrega do meu quadro de autenticidade, de credibilidade, de confiança, que eu entreguei aqui pra Debella. É isso, Natasha? Sim, muito obrigada, Cacá. Obrigada a você. Então já passa um recadinho pros nossos clientes, seus novos compradores, seus novos seguidores, pode falar. Gente, vocês sabem que qualidade não encontra em qualquer lugar. Então vem pra Debella, a gente entrega onde vocês quiserem, a quantidade que vocês quiserem, acima de 10 peças. Quem quiser que fabrica, quer escolher estampa, quer escolher cor, a gente faz, tá bom? Maravilha, maravilha. Então é isso, não deixem de dar o seu like, vamos dar uma chuva de like pra mais de 5 mil likes, porque o que eu trouxe pra vocês hoje é uma oportunidade, é um achado diretamente aqui do Brás. Outra coisa, ao se inscrever, aciona aí o sininho pra receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Debella, mais de 20 anos no mercado, levando pra você o que há de melhor, o que há de mais importante pra você faturar, ganhar dinheiro e se sair muito bem. Beijos e próximo vídeo.